Música Sejam bem-vindos a mais um Tipo Penal. E hoje eu vou falar sobre o artigo 241c pra gente dar sequência aos outros tipos penais que a gente avaliou e demonstrei pra vocês nos outros vídeos. E esse Tipo Penal fala sobre a criminalização da conduta daquele que, de alguma forma, monta, faz uma montagem, criando uma simulação de participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica. Ou seja, qualquer montagem de vídeo ou representação visual incorre o indivíduo neste tipo penal. A pena é uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e, cumulativamente, a pena de multa. Ou seja, vamos supor que, através de um programa em que faz montagem, adulteração, coloca um rosto, muda com uma grande qualidade, ou coloque num corpo de uma pessoa adulta o rosto de uma criança ou de uma adolescente. Ou faça qualquer montagem que, de novo, represente uma imagem em que demonstre uma cena de sexo explícito ou tem a natureza pornográfica. E aí, essa montagem de vídeo ou qualquer representação visual incorre o indivíduo nesta pena de 1 a 3 anos e multa. Esse tipo penal ainda tem um parágrafo único que ele vai responsabilizar, na mesma pena do CAPT, o indivíduo que vende, que disponibiliza, que divulga, que publica, que adquire, que possui ou armazena esse material. Então, se ligue que, para além da simulação, todos aqueles que praticam esses demais verbos também irão responder pelo mesmo tipo penal. Então, se ligue o canal.